Forrozeiros do Luar Tá tomando banho de porta trancada Vestindo sua roupa embaixo da toalha Na hora do beijo cê nem põe a língua Sua respiração tem som de despedida Sabe o que eu acho? Cê vai me largar Eu sei, fala logo na minha cara Me mata de uma vez, a cama não mente Tem gente entre a gente Quem é que tá roubando o meu amor de mim? Quem é? Chama a polícia pra esse ladrãozinho de amor, por favor Quem é que tá roubando o meu amor de mim? Alguém avisa pra esse cara à toa Que eu sou tranquilo, mas garrafa boa Cê vai me largar Eu sei, fala logo na minha cara Me mata de uma cara Me mata de uma vez, a cama não mente Tem gente entre a gente Quem é que tá roubando o meu amor de mim? Quem é que tá roubando o meu amor de mim? Ladrãozinho de amor, por favor Quem é que tá roubando o meu amor de mim? Alguém avisa pra esse cara à toa Que eu sou tranquilo, mas garrafa boa Que eu sou tranquilo, mas garrafa boa Tô parado aqui na BR, no boteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet, e a saudade hoje está bloqueada Aqui, bebe cerveja no corpo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e seus teclados E quando eu toco a pisadinha, esse toquinho me juntia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando eu toco a pisadinha, esse toquinho me juntia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa Tô parado aqui na BR, no boteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet, e a saudade hoje está bloqueada Aqui, bebe cerveja no corpo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e seus teclados E quando eu toco a pisadinha, esse toquinho me juntia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando eu toco a pisadinha, esse toquinho me juntia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa Oh, roseiros do ar Oh, roseiros do ar Quando acordar de manhã e tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta do dedo As sobras de pão sobre a mesa Acende o cigarro e dispensa o café E pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Ligam comigo e dizem que estou Com a cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua É sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Ligam comigo e dizem que estou Com a cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Não ligo pra ela Não ligo pra ela E ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro A gente fica sem se amar Oh, roseiros do luar Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim Quando perceber que já não sou Que não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim Quando perceber que já não sou Que não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim Quando perceber que já não sou Que não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Que não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Que não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Que não vai achar o novo amor Eu não consigo te esquecer Meu pensamento só Fica em você A cada dia Sigo a delirar Se for um sonho Me deixa acordar Parece até Ser um castigo A solidão A solidão quer acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão Dei outra chance pro meu coração Aonde estou que não perco a cabeça Volta pra mim Antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar Fecha os olhos Pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom amor perfeito No meu peito Sem você não sei viver Então vem Que nos meus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os minutos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo Te amando Coração quer te encontrar Então vem Então vem Que eu conto os dias Quanto as horas Eu não consigo te ver Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem tuas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho Sem teu carinho Sem teu carinho Amor sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa Já não importa quem errou O que passou Passou Então vem 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 Porrozeiros do luar Porrozeiros do luar Porrozeiros do luar Soarejar minha cabeça Que joguei tudo pro alto E parti A saudade de você estava em tudo Que sentindo o peso da barra fugir Fui buscar no campo junto a natureza A energia para não morrer de amor Mas estavam lá também suas lembranças Que fizeram aumentar a minha dor Compreendi que se a paixão aperta o seco Da saudade ninguém consegue esconder Tirei férias pra tentar te esquecer Mas voltei com muito mais saudades de você Cavalguei de novo em meu cavalo preto Mas não vivo sem seu cavalo branco Até a lua ao chegar ficou surpresa Ao me ver sozinho ali sofrendo tanto Onde pensando em você adormecer Onde pensando em você adormeci Da saudade ninguém consegue esconder Tirei férias pra tentar te esquecer Mas voltei com muito mais saudades de você Tirei férias pra tentar te esquecer Mas voltei com muito mais saudades de você Tirei férias pra tentar te esquecer Hoje cedo eu chorei Hoje cedo eu chorei Acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Ainda não consegui Te arranca daqui Do meu peito Volta e vem Sem dar um jeito Nesse desacerto Do meu coração Eu não posso fingir Nem tampouco mentir Pra mim mesmo É caminhão É caminhão É caminhão Minha direção Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu lutei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Música Todas as doites Venho nesta casa Parada fina Minha tristeza Todos sabem A hora que chego Deixa reservada No canto esta mesa Manda retirar As outras cadeiras Para ninguém Sentar ao meu lado Se ela não pode Que vi sentar comigo Não senta ninguém Nem mesmo amigo Pra não ver chorar Esse embriagado Na toalha branca Da mesa em que bebo Escrevo o nome Da mulher que amo Um cigarro E desço mais uma Quando estou de pouco O resto eu derramo As reis do ar O dono do bar Já sabe que eu Não dou valor nenhum Em minha vida Sabe também o que aconteceu Por que perdi minha mulher querida? Por uma mentira Ela foi embora Diz que também chora Mágoada e ferida Sou pra que sem ela Essa dor que não sara Aqui nesse bar Já enchi a cara Mas não esqueci O amor desta bandida Na toalha branca Da mesa em que bebo Escrevo o nome Da mulher que amo Fumo um cigarro E desço mais uma Quando estou de pouco O resto eu derramo Forrozeiros do ar Forrozeiros do ar Forrozeiros do ar Olha só você Depois que me perder Veja só você Que pena Você não Você não quis saber Você não quis ouvir Desfez o meu amor Que pena Hoje é você Hoje é você Que está sofrendo Amor Hoje sou eu Que não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Amor Hoje é você Que está sofrendo Amor Hoje sou eu Hoje sou eu Que não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena Que pena Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela anda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Chama que é sucesso Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela anda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido E chama! Chama que é sucesso! Se inscreva no canal! 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 Se inscreva no canal!